Ó pessoal, acabou nosso dinheiro na viagem e aí não acabaram os dias ainda então a gente tem que inventar moda a gente vai fazer uma dança aí pra ver se a gente consegue arranjar uns pilas aqui, tá? Tenta aí Tchau 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 Quanto vale o show? Tchau Uma empada e uma coca Uma empada e uma coca Já temos nossa janta de hoje Beleza? 23 é isso 23 de agosto aí pessoal Acabou Não, não é bom Mas até o... É a magia, é a magia A gente vai dar magia em medo, viu? Acabou Tchau